Estamos na videoaula 90, comando MEASURE, medida, cria pontos com distância definida ao longo de uma reta ou um bloco, ME pelo teclado ENTER, este comando está no painel DROWN, ao lado do comando DIVIDE, MEASURE, ele é parecido com o comando DIVIDE, só que ele não divide um segmento em distâncias iguais, ele faz distâncias em um segmento, exemplo, tem uma reta de 150, ME, ENTER, aí ele fala aqui embaixo, selecionar objetos, eu clico nessa extremidade, ele me fala se eu quero especificar um comprimento do segmento ou bloco, eu quero especificar comprimento, é só digitar a medida, exemplo, 40 ENTER, ele dividiu em distâncias de 40, os meus pontos estão visíveis porque eu usei aquele comando PTYPE, ENTER, aí estou usando esse tipo de ponto, esse estilo de ponto, tamanho 2mm, valor absoluto, se eu deixar nesse ponto, só com o comando NODE que nós vamos localizar, como eu fiz na videoaula 67, eu não tinha colocado estilo de pontos, PTYPE, ENTER, vamos colocar esse ponto, 2mm, ok, estilo de pontos, ou você digita DDPTYPE ou PTYPE, ou vem aqui em útiles, estilo de pontos, voltando aqui para a nossa linha, eu dividi com segmentos de 40, vou usar esse comando, vou medir 40, agora eu venho aqui no comando CONTINUE, em cotas, eu vou clicando, ele vai me dando 40, perceba que esse último segmento ficou com 30 milímetros, 120 para 150, 30, então ele não divide em distâncias iguais, ele divide conforme as distâncias que você determinou, aqui eu tenho um retângulo em bloco, ME ENTER, SELECIONA OBJETOS, ENTER, ME ENTER, SELECIONA OBJETOS que estão em bloco, ENTER, agora eu digito o segmento do segmento, vamos colocar 20, ele dividiu esse bloco em distâncias de 20, perceba que ele não está em distâncias iguais, ME ENTER, seleciona este bloco, segmento, vou colocar 30, agora vai ser dividir distâncias iguais, esse que eu coloquei múltiplos de 30, 60 por 30, aqui então terá 20, ele tem mais uma opção, ME ENTER, seleciono esta reta, aí eu quero digite B ou clique aqui, B, quero inserir um bloco, só que você tem que já ter o nome do bloco correto, se não ele não insere, eu criei um bloco chamado retângulo, ENTER, aí ele fala se você quer alinhado ou não, vou colocar, vou aceitar, quero alinhado, e digita distância, 50, ENTER, ele criou o bloco iniciando daqui a 50 milímetros, até a próxima vídeo aula,